Fala galera, estamos de volta com as builds da Season 4 do Smite. O char dessa vez é o Agni. Vamos dar uma passada rápida pelas suas habilidades. A sua passiva é a combustão. Depois de acertar 4 ataques básicos, Agni ganhará uma vantagem. Na próxima ocorrência de Onda de Chama ou Chuva de Fogo, todos os inimigos atingidos por essas habilidades pegam fogo recebendo dano a cada 0.5 segundos por 3 segundos. Dano por Chique é 5 mais 10% do seu poder mágico. Bom, devido a essa habilidade passiva, muitas pessoas preferem utilizar o Agni com o dano baseado em ataque básico. Eu não gosto, eu prefiro o Agni, Full Power. Até porque, até mesmo essa skill, essa habilidade passiva, depende muito da quantidade de poder mágico que você tiver. Então, vamos focar em poder mágico. Mas ainda vou mostrar um pouco as habilidades dele com itens para ataque básico. Gases nocivos. Agni inicia uma nuvem de gases nociva, causando dano a cada segundo. Disparar qualquer uma habilidade de Agni nos gases causa sua detonação, atordoando os inimigos no raio. Ou seja, isso proporciona a vocês um combo bem interessante. Dano por Chique é 50 mais 5% do seu poder mágico. Mais uma vez, teu poder mágico muito elevado vai te ajudar nessa skill também. Duração dos gases 10 segundos, duração do atordoamento 1 segundo. Onda de Chama. Agni invoca uma onda de fogo à sua frente, queimando todos os inimigos em seu caminho. Detona gases nocivos. Dá 290 de dano, mais 65% do seu poder mágico e ainda detona a skill número 1. A skill número 3, Caminho de Chamas. Também detona o gases nocivo. Agni não pode ser empurrado para trás enquanto corre. Agni queima um caminho à sua frente com uma corrida rápida, deixando as chamas em seu rastro. Qualquer inimigo que passe pelas chamas, pega um fogo queimando com o dano a cada 0.5 segundos por 2 segundos. O dano é de 60 mais 15% do seu poder mágico e a duração do caminho é de 3%. A última do Agni é a chuva de fogo. A cada 20 segundos, Agni recebe um Halo incandescente, que pode ser gasto para invocar um meteoro gigante em uma área. Ele pode invocar um a cada 0.8 segundos. Você também pode selecionar com o mouse a área onde o meteoro irá cair. Essa skill também detona o gases nocivos e é muito bom para combar os dois. Dá 300 de dano mais 60% do seu poder mágico. Cada um dos hits. Então vai ser fácil você bater ali 3 hits de 500. Um intervalo muito curto de tempo. Mais o dano passivo, mais o dano contínuo dos gases nocivos e o que mais você consegue bombar. O meu máximo de reíduos são 3. Vamos para os itens. Bom, engente de crono, sapato de foco, faixa do feiticeiro, livro de Tote, cajado de Tote e lança da desolação. É o que eu vou usar de modo geral. Se você for se arriscar em ataque básico, aí você vai ter que usar anel do xamã, quadro domínico, garra demoníaca e talvez até a pedra de fal. Bom, vamos para o teste com o Agni. Temos aí a skill do Curse. Bacaninha essa skill. Propagandinha básica, hein? Não estou ganhando nada por isso. Paga aí, Cruz. Minions have spawned. Bom, veja que o dano inicial do Agni é bem baixo. Então, eu não fico tentado a usar a opção de ataque básico com o Agni. Vamos para o combo. Se você jogou a skill número 1, você pode usar a skill número 2 e aportar o inimigo. Já usar a ult, por exemplo. A ult recarrega muito rápido. Então, por exemplo, já posso usar de novo. Enquanto está enchendo ali, está vendo? Está com uma contagem regressiva. Na hora de terminar aquela contagem regressiva, eu já posso lançar mais um meteoro. Ou espero os três. Bom, vamos começar aqui com a parte fraca, digamos assim. Vamos lá. São os ataques básicos. Usou para combate com fórmula. Está fazendo aí bons combos. Usou a skill número 1. Combou com o polinomínio. Vai batendo. Usou a skill número 2. Combou de novo. E vai dando muito dano contínuo. É uma opção que pode funcionar ou não. Depende muito dos adversários. Possivelmente não vai funcionar. Sinceramente. Vocês viram que os três hits que eu dei foram de 513. Usando a skill no ult dele. Mesmo com essa build estranha, a ult ainda fica forte. 3 de 513. Então vamos comparar com uma build de verdade. Onde a gente vai poder bater 3 hits de 617. Mais de 300 a mais sem estocar. Agora vamos mais tocar. Esse combo é bem interessante, galera. Com as 3 skills. Joga no pé do adversário. Vai lá na casa do lado. E corre para deixar ele queimando. É um combo. Tem um bagulho. A lá a Nortis. A Nortis é que tem algo parecido. Com as 3 skills. Ou então. Joga a primeira. E o que? Não tem como sobreviver. Eu acho esse combo aqui. Eu acho esse combo aqui. Olha. O Nortis deve ser o melhor combo do mundo. Muito próximo mesmo. Ó. Os 3 hits. Morreu. Não tem como o cara sobreviver aos 3. É claro que o dano base ainda não deve ser o pulo. Um dano base ainda não deve ter o pulo. a sua passiva e não terminamos de tocar os dois itens 6-7-1 já vamos terminar de tocar e agora a gente vai ver aí o hit máximo que está dando e ainda dá um hit bom bastante tempo batendo essa build é extremamente agressiva e mortal 6-7-3 cada hit a gente ainda está com esse atleta com a passiva dele ativa a gente bateu em minion qualquer coisa você ainda dá o dano contínuo ainda da ult então vão ser 3 hits alto mais um dano contínuo ali pequenininho que é isso aqui 7-2 no fundo 3, 4, 4 hits 7-2 então foram 3 hits de 6-7-3 bateu mais de 1.800 mais mais de 1.900 quer dizer mais 4 hits de 72 chega fácil a 2k fácil mais que o Kukukami quando eu estava com os buffs vocês devem ter visto vamos pegar aqui o buff do gigante de fogo para demonstrar vou chegar aqui vou usar ele um yes no você pode me fazer os buffs mas eu sou um Pictures você não pode me ryeah so rápido A casueira não tem limite. Vamos. Máximo de dano possível. Ainda não renovou aqui. Eu já estou com tudo estocado. 3 de 859 mais 4 de 103. O que? Próximo dos 3K? Bom. É isso aí galera. Valeu. Até a próxima. E aí